Indecisa, possessiva, frágil, caça-likes, oportunista, fora o que falaram nas suas costas. Veneno. Monte sua corte sem a Juliette. Me sinto aprisionada nessa imensidão de pedra e gelo. Tentaram te deixar triste, te deixar louca, te deixar má. Foi iniciativa minha. Dá até vontade de fazer um discurso vingativo, mas isso não é você. Eu vou fazer tanto escândalo, vou botar a boca no mundo. Juliette, por favor, não comece. A verdade, Juliette, é que você nunca esteve sozinha. Você nunca mais vai se sentir sozinha. E isso quem tá dizendo são seus quase 24 milhões de súditos. Rios de dinheiro para a princesa, Juliette. No trono montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a rainha de Avilã, Juliette. E você nunca mais vai se sentir sozinha.